Nós estivemos na semana passada lá em Voraima e de fato tivemos a oportunidade de confirmar todas as denúncias que foram feitas e que foram objeto inclusive de uma audiência pública que nós realizamos na Comissão de Direitos Humanos. O que há na verdade é uma decisão política por parte do governo federal, na minha avaliação, de realmente liberar de modo geral o acesso de garimpeiros às terras indígenas, de intencionalmente não proteger os indígenas e descumprir intencionalmente o que diz a Constituição e a legislação do nosso país, além de decisões judiciais que já foram tomadas e vocês já tiveram oportunidade de comentar aqui. O desaparelhamento dos órgãos de fiscalização salta aos olhos. A começar das pessoas que estão à frente desses órgãos, eu não tenho como fazer um julgamento quanto à sua capacidade de gestão, mas são pessoas que nada tem a ver com esses temas específicos e que exigem uma expertise, um conhecimento teórico e prático para que se possa efetivamente tocar essas ações à frente. São pessoas que não têm formação profissional, tanto na área da FUNAI, do IBAMA, todos os órgãos que têm essa responsabilidade, e acetuando-se a Polícia Federal. Nós vimos também, além desse processo de inadequação dos gestores, também um processo de total desmonte dos instrumentos para essa fiscalização. Nós temos lá uma total ausência, por exemplo, de aviões que possam servir para as operações, tanto da Polícia Federal quanto do IBAMA, helicópteros que são essenciais para aquela área, ausência de um trabalho dentro das comunidades indígenas para que elas possam estar protegidas desse assédio negativo por parte dos garimpeiros, e há, na verdade, uma total conivência, quando não um apoio, e isso é importante dizer, tem respaldo da própria população para que haja o garimpo ilegal. Eles criam os políticos, os empresários, os próprios garimpeiros e uma parcela da população com a expectativa de algo que não vai acontecer. Eles ficam dizendo que estão liberando que os garimpeiros entrem, porque em breve virá uma legislação federal que vai legalizar o garimpo e, com isso, acabar com os conflitos. Quando, na verdade, essa tolerância com a ilegalidade é totalmente inaceitável, é simplesmente ilegal garimpar minérios em terras indígenas. Então, o que o governo federal, o que o governo estadual, o que os órgãos de fiscalização têm que fazer é exatamente promover a retirada desse pessoal. Há um problema social? Há. Mas temos que resolver de uma outra maneira. Não pode ser a solução que prejudique os indígenas e desrespeitem a lei. Por outro lado, as pessoas que estão lá no garimpo diretamente, elas são realmente pessoas humildes. Mas, por trás dessa estrutura, há grandes empresários, há um crime organizado, inclusive, há um processo de evasão de divisas gigantesco. Então, eu não consigo ver que aspecto positivo pode ter essa liberação informal do garimpo naquela área. Nós vamos apresentar um relatório dessa visita nos próximos dias, lá no Congresso Nacional. Vamos propor uma série de medidas ao Judiciário e, especialmente, ao Executivo. Mas eu confesso a vocês que eu vejo que, enquanto esse governo Bolsonaro estiver à frente dos destinos do Brasil, haverá permanentemente um processo de desrespeito aos povos originários, à legislação e à Constituição.